Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje, pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Quintela. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, é o seguinte, tô iniciando esse vlog pra explicar pra vocês aí que eu quero trazer mais conteúdo pra vocês aqui, informados de vlog, eu tenho que me cobrar cada vez mais, o ano passou e eu não trouxe todos os vlogs que eu queria trazer. Mas o ano ainda não acabou e a gente pode continuar tentando e a gente vai continuar tentando sim. Esse vlog aqui vai ser o seguinte, é o resumo do meu final de semana, mostrando um pouco da saga aí do Kaique Quintela quando queimou um computador, a gente foi em busca de outro e também não deu certo. E eu quero trazer todos esses vídeos que estão guardados aqui pra registrar aqui no YouTube, né? E aí chegar até o dia de hoje, né? A semana de hoje. A semana de hoje é a semana da BGS, amanhã a gente vai estar indo pra BGS, então eu quero estar em dia pra soltar o vídeo da BGS o quanto antes e ter uma ordem cronológica muito top aí pra vocês. Então, peço pra vocês que assistam esse vlog aqui e os próximos que irão sair. Não perca, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e bora pra mais um vídeo. Um vlogzinho básico, simples pra vocês, beleza? Roda a vinheta e vamos lá. Vamos ali buscar o carro pra levar a Samira pra fazer os cílios. Que hoje o dia tá corrido, já fiz as artes, o Kaique, mas tem muita coisa pra resolver ainda. Já deixei a Samira agora lá onde ela ia fazer os cílios e agora a gente tem que ir pro mercado fazer compra de algumas coisinhas. Tomar o estúdio, ir pro futebol, gravar conteúdo no futebol, nossa, hoje tá uma loucura, hein? E sempre nessa loucura aqui do dia a dia, segunda-feira, dia de folga, esse é o meu final de semana. E esse meu final de semana é nessa correria, eu acabo não descansando em nenhum momento. Bom que eu venho no mercado fazer compra e automaticamente eu gravo conteúdo das coisas e jogo nos shorts, dá muito certo no canal. Deixa eu continuar aqui fazendo a compra que eu não sei aonde que eu tenho que pegar as coisas aqui nesse mercado. Prontinho, limpa a cu, comprado com sucesso e algumas coisas de mistura aí pra gente. Acabei de chegar em casa e a Samira já me ligou pra mim buscar ela, tive que sair de novo. É bom que eu já na volta deixo meu carro em casa já, bonitinho, e já vou fazer minhas coisas que eu tenho que ser feito. Olha aqui, cavaleira. Nossa, que prendido, nem queria abrir a porta pra mim. Super cavaleiro. Olha seus cílios. Não queria nem abrir a porta pra mim. Olha aí os cílios dela. Cadê? Olha. Nossa. Olha o que você vê, Sam. E fez ir no rosco de novo, gente. Não comprou tudo o que eu pedi. Tá vendo? Quando a gente faz a coisa errada, faz duas vezes, né? Faz duas vezes, exatamente. Não, ué, foi eu que tô ferrado. Você vai entrar o zero? Só. Aqui. Pegue, ué. Bom, rapaziada, tô exausto. Acabei gravando bem pouco lá no futebol pra vocês, mas gravei bastante conteúdo pro canal. Então, lembrando que aqui no canal de vlog sempre tem shorts, tá? Cinco shorts por dia. Tô tentando aumentar pra seis e quero aumentar pra sete. Então, fique ligado, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo de shorts e também dos vlogs que eu quero trazer aqui pra vocês, juntamente com as lives da Vertical, beleza? E as lives do KaiCast. Então, tem bastante conteúdo pra você estar assistindo. Vou subir, que já é uma hora da manhã. E vou descansar, porque amanhã é outro dia. Tamo junto. É, rapaziada. Aqui é os bastidores do KaiCast. Aqui é onde o Alencar fica ou a Samira, quando eles estão trabalhando no episódio. A gente usa o OBS aqui, né? Aqui tem todas as configurações aqui no teclado. E aí vai trocando as câmeras, ó. Aí sempre tem as câmeras certinho. Comercial. Aqui tudo certo, tudo configurado. Ali é onde eu fico. Do outro lado aqui é onde o convidado fica. Ali fora eu já mostro pra vocês, só um minutinho. Olha lá, lá atrás, lá, é onde fica os convidados do convidado. O convidado fica aqui comigo. Aqui eu tô baixando o comercial. Pra rodar aqui na TV, tá vendo? Comercial dos patrocinadores. Se você quiser ser um patrocinador, é só entrar em contato lá no Instagram do KaiCast. O link tá na descrição. Pronto, agora terminei aqui de fazer as coisas. Tô subindo, correndo pra casa. Pra comer alguma coisa e descer. Porque o convidado daqui a pouco já vai estar aqui. Como eu já deixei tudo nos esquemas. Já fecho essa porta aqui pra ninguém ver nossa bagunça. E bora que bora. Falhou. Já demonstrou que é um modelo ultrapassado e destruído. Eu acredito muito na implementação de escolas cívico-militares também em Osasco. O militar que já fechou por ineficiência. Pelo contrário, temos alunos passando nos vestibulares mais difíceis do Brasil e do mundo. Nem expliquei pra vocês, mas o PC do KaiCast foi de Vasco de novo. E agora a gente tá comprando um PC empoeirado. Tudo pelo envelimento da internet. Aqui é raiz. Quero ver quem é que tem a entrada de mouse e teclado dessa verde e roxa aí. Aí, a saga continua. Estamos vendo aqui a parte agora de áudio, rapaziada. Se não funcionar, a gente vai ter que correr lá. Eu vou até procurar já os cabos do microfone via USB. Bom, rapaziada, ainda estamos no mesmo dia aqui, né? O PC deu pau. E a gente tá usando esse aqui provisoriamente, novamente. Mas, provavelmente, esse aqui vai ser o principal, né? Aqui a gente acabou de configurar aqui também. O OBS de novo. Certinho. Mas é isso, mano. O PC deu pau e teve que ir pra conserto. E a gente vai comprar esse PCzinho que eu vi junto com esse monitor. Já coloquei esse aqui também que eu achei mais da hora. E bora que bora, né, mano? Que não pode parar. E se vocês gostaram desse vlogzinho aí, basicão, vlog curto. Aí vocês comentam aí embaixo se vocês preferem um vlog de 10, 15 ou 20 minutos. Pra deixar a atualidade aqui certinho. Pra gente trazer os conteúdos maiores pra vocês aí. Pra gente deixar essa proximidade cada vez maior. E pra quem gosta dos vlogs aí. Eu sei que tem uma galerinha do canal aí da antiga que ainda curte os vlogs. Eu sei que o nosso canal hoje, o forte, é o Shorts. Mas os vlogs eu tenho muita fé, muita esperança. Mas que cada registro desse aqui lá no futuro vai ser top. Então é isso, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Agradeço a todos que participaram de todos os episódios do KaiCast de Político. Como você viu aí nesse vlog. Foi o episódio do professor André. Um abração a todos os vereadores que passaram por aqui. Nosso canal conseguiu bater um milhão de visualização em 28 dias. Tá ligado? Então o bagulho foi muito top. Muito louco mesmo. Agradeço a todos. E vamos que vamos daquele jeitão. Vou estar com os vlogs pra vocês se acostumarem. E ficar cada vez mais próximo da gente. Tamo junto. Um forte abraço. Um cheiro à massa. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.